Assim como os trabalhistas estão a ganhar nas vantagens, mais de 50% dos ganhos do par de Libra-Dólar foram recuperados. Tony Nyman informa Global Markets. Como os mercados reagiram para a notícia desta semana que os UOA estão preparados para sair do Acordo de Paris? Sinceramente, não vimos nenhuma resposta até agora, e nós também não estamos à espera. No entanto, é claro que esse movimento terá impacto no mercado. Com o comércio de reflação positivo do Trump, alguns assuntos foram completamente desencadeados. Considerando atrasos, implementação de políticas, muitos escândalos que ainda estão circulando e a percepção geral de muitos investidores de que ele nem sequer é apto para o escritório, as suas decisões causam um grande impacto. Também há evidências crescentes de que o Trump está cada vez mais alineando os UOA dos principais parceiros G20. Novamente, o que é pouco favorável para o dólar. Assim como as zonagens das eleições do Reino Unido estão reduzindo, será que isso vai afetar os mercados que já contaram com a vitória da Theresa May? O par-libra-dólar aumentou de 1,25 para 1,3050. Ou seja, o par ganhou 4% desde o anúncio das eleições no dia 18 de abril. Houve expectativas que os conservadores vão ganhar com grande maioria e, em seguida, vão negociar uma saída Brexit mais suave. Esse foi o plano. No entanto, um manifesto impopular e a popularidade do Corbyn, de acordo com as zonagens, poderá causar uma queda de 20 para 3%. Assim como os trabalhistas estão a ganhar nas zonagens, mais de 50% dos ganhos do par-libra-dólar foram recuperados. No entanto, vimos uma vontade crescente dos investidores para proteger-se das desvantagens das opções do comprador. Nós pensamos que o mercado continua a incluir a vitória da maioria principal, mas suspeitamos que os dados de fim de semana podem ser prejudiciais para as zonagens no início da semana. Caso-se a especulação dos trabalhistas, democratas liberais e a aliança S&P vai intensificar, então podemos ver o desempenho do par-libra-dólar no nível 1,25 e mais de 0,90 para o par-euro-libra. De acordo com as figuras de fabricação, a economia da China está agora numa traiatória descendente. Em sua opinião, quanto tempo isso poderá durar? Bem, em maio, os dados PMI cairam para 46,6. Essa foi a primeira contração desde junho de 2016. No entanto, todos foram surpreendidos por dados de fabricação oficiais PMI do governo, que na semana passada foram estáveis no nível 51,2. Esse relatório indicou que a recuperação da produção na China espalhou-se para o setor privado. Nós tínhamos conhecimento que a economia da China estava claramente na traiatória descendente por algum tempo, e a incerteza continuará ao longo do ano 2017. Neste momento, muitas coisas estão acontecendo na China, como o aperto de liquidez ou repressão regulatória. Devido às ações e o recente rebaixamento da Moody's, o foco passou para o valor do yuan no médio prazo. Além disso, temos uma enorme iniciativa da Belt and Road, de 900 bilhões de dólares, e o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China no outono. Mas esperamos que a administração chinesa fará tudo para fornecer a estabilidade no índere. Tony, obrigado por suas visões especialistas. Eu sou Jack Averitt e o resumo semanal chegou ao seu fim. Volta a clicar para mais atualizações semanais. Tchau, tchau, tchau.